Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como vocês podem estar observando aqui na nossa tela sobre o fundo imobiliário VGIR11, né? Baita fundo legal meus amigos, primeiro ponto que eu já chamo a atenção para vocês é sobre o valor da cotação eu gosto demais desses fundos imobiliários aqui que são mais acessíveis ou seja, com R$10, R$11 você consegue ali adquirir, nesse caso aqui até menos de R$10 e todos os meses você pode começar a receber dividendo mensal já manda para aquele seu amigo que quer investir e fica falando não sei aqui a gente tem vídeo todos os dias sobre fundos imobiliários e ações e final de semana a gente tem aí também vídeo meus amigos inclusive começamos aí a fazer vários shorts, no caso é como se fosse aquele Reels aqueles vídeos do TikTok mais rápido também com bastante dica então já manda ali para aquele seu colega, inscreva-se no nosso canal se você está chegando aqui agora beleza? E deixe também o seu gostei, a gente conversa rapidinho aqui, ok? inscreva-se no canal, ative o sininho, dúvida e sugestão logo abaixo nos comentários bora para o vídeo veja aqui quem comprou nos últimos 5 dias tem aí uma queda R$0,09 somente, mas ele divulgou dividendos para vocês quem comprou nos últimos 30 dias tem uma valorização alta de R$0,21 e também recebeu dividendos fora o anúncio mais uma vez ou seja, 2% a gente tem aqui, bem legal quem comprou já nos últimos 6 meses, veja, veio aqui com uma alta de R$0,62 fora dividendos ele paga bons dividendos e nos últimos 12 meses fechando essa revisão rápida temos aqui R$0,07, Lucas somente isso, calma, você pagou R$9,82 chegou em alguns momentos, se tivesse emocionado e vendido teria uma queda de 7% mas é o que eu falo para vocês, nem sempre queda ela é algo negativo imagina só, ao invés de você visualizar isso como uma queda de 7% você enxergasse como um desconto de 7% você comprou, aí caiu 7% você está pagando agora, 7% mais barato vai receber dividendos, tem ainda a possibilidade ou teve, né, de pegar essa valorização de 8% sobre o valor que você pagou beleza? para mim, é o que eu sempre tento enxergar o melhor aí das coisas e nos investimentos é claro, se não tiver nenhum problema se tiver ali alguma bomba, tá? inadimplência, carência, vacância aconteceu alguma coisa? peraí, então essa queda ela tem um motivo viu? vamos lá, dando continuidade vamos visualizar aqui o último relatório disponível referente ao mês de agosto acredito que ele deve muito em breve liberar para vocês aí o relatório referente ao mês de setembro temos aqui o fundo da Valora Investimento VGIR baita fundo legal com a taxa de 0,80% de gestão ele possui 20% de taxa de performance se ele exceder o CDI e possui também uma taxa de 0,20% de administração ou seja, 1% em taxas ao longo do mês de agosto quais foram as movimentações o fundo adquiriu 5,9 milhões aqui meus amigos, ok? distribuída em 4 operações distintas a sua maioria, o que? em CDI e ele também recebeu amortizações no valor de 30,3 milhões com destaque, né? para amortização parcial de 12 milhões do CRI Augusta e 7,5 aqui do CRI Pátio Mogilar a distribuição de rendimentos no mês de agosto foi de 13 centavos eu vou mostrar também setembro e agora, viu? já outubro atualizadinho para vocês qualidade de carteira de crédito como assim? maior risco risco intermediário risco mais baixo vai depender ali da qualidade desses ativos se são bons pagadores se eles têm ali um risco de calote maior que é a qualidade de crédito a gente chama, né? tudo certinho veja a gestão gostaria de reforçar aqui todos os CRIs encontram-se adimplentes ou seja, estão pagando estão, né? qualquer réu cascai no bolso pagando em dia veja só com base nos trabalhos de monitoramento e tal tudo certinho ele encerrou o mês de agosto com 219 mil cotistas muito em breve deve bater aí os 220 ok? um crescimento de 7,4 em relação ao último mês então está crescendo está ganhando destaque tem muita gente saindo de fundos imobiliários ali com risco que está sem pagar dividendo fundo imobiliário mais volátil e buscando melhores escolhas e também devido o que? valor valor da cota essa base 10 atrai a galera nova que está chegando agora tem essa preferência eu também teria se estivesse começando agora também teria tenho aí vários fundos na minha carteira de base 10 já veja o volume de negociação manteve 4,7 milhões diariamente tem muita gente comprando e vendendo eventos subsequentes além para quem está comentando no início do mês de setembro ele adquiriu um CRI no valor de 1,7 milhão CDI mais 5 e vendeu também 13,3 milhões de outra operação CDI mais 4 então ele está fazendo aquele giro de carteira em prol de melhores taxas de olho no longo prazo agora que a Selic ela vem aí tendo corte e com previsão de mais quedas a gente vai encontrar algumas taxas um pouco melhores e é o que ele está fazendo está fazendo esse giro essa é a estratégia de longo prazo para isso que você paga a taxinha da gestão fundo começou em 2018 escriturado ali gerido BTG Pactual tudo certinho para vocês trazendo aqui também olha só mais dados sobre o que os últimos resultados teve aqui uma receita aumentou um pouquinho esse mês 15,9 as entradas de caixa e tal tudo normal por isso ele pagou 13 centavos nesse relatório de agosto eu vou mostrar atualizado para vocês na página 3 ele já traz para vocês carteira de CRI tudo certinho grande maioria vocês podem observar é o que? esse daí então ele tem uma alta exposição a questão da Selic mais de 1 bi de patrimônio é outro ponto importante veja 1,4 somente de inflação então Lucas se a Selic ela for para 8% vai ter uma queda no dividendo? vai o dividendo caiu o que aconteceu? depende vamos olhar Selic está ok? tá caiu muito? não permanece o mesmo então peraí será que alguém ficou sem pagar? teve algum problema? vamos observar ah Selic caiu o dividendo caiu também peraí vou vender Selic caiu meu amigo então tem que aprender a observar para você não fazer besteira depois arrepender porque o fundo é um fundo interessante e segue aí sem problema sem dor de cabeça pelo menos nessa data que estou gravando para vocês o vídeo viu? aqui ele vai mostrando para vocês as últimas ofertas tudo certinho e já passamos a carteira de crédito rendimentos aqui e o retorno total do fundo depois ele vai trazer o detalhamento do CRIs viu? todos os ativos onde é que é tudo certinho com detalhes a partir da página 7 então relatório completo simples aqui para a gente avaliar vamos hoje no investidor 10 veja que o fundo ele não está descontado está pagando aqui 1,03 de PVP ou seja 3% de ágil liquidez 4,7 vem mantendo aqui baita dividendo 15% é o dividend yield do fundo nos últimos 12 meses muito bacana mesmo que a cotação está mais alta se a cotação estivesse mais barata ele estivesse descontado o fundo altava com o dividendo ainda maior estava ainda mais alto esse dividendo e meus amigos traz aqui alguns dados para vocês no investidor 10 CNPJ tudo certinho bem bacana valor de patrimônio último rendimento quem investiu no fundo ele coloca aqui inclusive os últimos 5 anos teve um retorno já considerando o reinvestimento dos dividendos 65% nos últimos 5 anos isto é um fundo imobiliário isso é um fundo imobiliário e acima da inflação 26% também bem legal ok olha só a gente pegando aqui comparando meus amigos nos últimos 5 anos ele teria a IT remunerado melhor do que o CDI melhor do que o Ibovisto melhor do que o IFIX quase quase ali batendo o IDIV como vocês podem aqui observar só teria perdido para o IVVB11 mas teria ganhado da maioria aqui dos investimentos que ele se colocou a bater aí tem aqui simulador Magic NUMB tudo certinho para vocês comparação com alguns outros fundos roliários dados aqui do fundo e sobre dividendos como eu falei para vocês ali a gente mostrou 13 centavos que ele pagou em setembro referente ao mês de agosto e agora no mês de outubro está pagando 12 centavos mas ele já pagou 13, 12 várias vezes aqui como vocês podem observar o menor dividendo que a gente tem registrado em 2023 foi 11 centavos ah Lucas e ele pagar 10 centavos ah o dividendo teria caído 2, 3 centavos para mim ainda valeria a pena olhar para este fundo imobiliário com carinho porque é um retorno acima de 1% e isento de imposto de renda coisa que no longo prazo meus amigos é difícil de encontrar tranquilo dúvida ou sugestão deixa para a gente nos comentários inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para não perder os próximos vídeos eu vou finalizando por aqui uma ótima semana bons investimentos forte abraço e até a próxima